E aí galera, a primeira impressão aqui do Infoencel, tem muita gente que quer saber sobre a câmera frontal, se vale a pena, se não, eu recomendo, já hoje não é muito tempo, aparelho muito bom, nunca me decepcionou, eu vou mostrar um pouquinho do aparelho para vocês, sobre a câmera, memória, bateria, como é que se comporta, muito bom, acompanhe aí, o primeiro modo, eu tenho o modo de clarear a pele, a joqueira, a boca escura, eu posso deixar bem claro, o blush, como vocês veem, muito fácil de mexer, muito fácil, o tom de pele, caso eu queira uma pele mais escura, uma pele mais clara, que é uma série da pele, caso eu queira deixar a minha pele original, coloco no 1, vou colocando no modo macio, isso fica, se limpo, como vocês estão vendo, sem ter que fechar a pele, isso é o outro mesmo que tirar foto, aqui eu tenho a tomar os olhos, está no meio normal, no 1, caso você seja uma pessoa mais fofinha, quiser afinar as suas bochechas, você vai, 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 vai. Aumenta o meio aqui, ó, fica o queixo fininho, eu vou voltar o meu normal, para vocês, bem, ficou normal. Fora esses modos aqui da câmera que eu tenho delegamento, automática, pouca luz, esse pouca luz aqui é muito bom, mesmo sem o flash, aumenta 400 vezes por cento a foto à noite, em meio para 3 megapix, mas em compensação você fica com uma foto bem mais clara, mesmo sem o flash, que é o duplo flash, né, do autônomo, que é muito bom. Não tenho como falar sobre isso, uma parede muito boa, filme, câmera lenta, câmera frontal, arrumação de imagens, caso você queira tirar alguma imagem que você está gostando atrás da foto, é uma câmera muito boa, vou colocar nas configurações do aparelho, para vocês terem um pouquinho de ideia como o aparelho é muito top, e bem com os sites que você já encontrei, de mil e cem reais, e é um aparelho que tem as configurações de um aparelho top, eu vou mostrar para vocês a configuração, vou configurar, eu mostro o meu armazenamento, USB, 10GB disponível, meu aparelho é 32GB, está aqui, o armazenamento está aqui, o armazenamento está aqui, eu tenho 14 para 25GB ali, aqui é o sistema gravado, aqui é do aparelho, aqui é o meu cartão de memória de 32GB, aí eu venho para cá, mostro a memória RAM para vocês, 3GB aqui, memória total 2.8, tem 1GB disponível, e vou mostrar para vocês o Android M, estou com o Android M, 3.0, ou o Messenger, baseado em línea, caso vocês tenham alguma dúvida, fica comigo em baixo, dá um like para ajudar, E eu posso passar, sem alguma dificuldade que vocês tiverem com o aparelho, se eu souber mexer vocês comentem embaixo, dá um like que eu explico para vocês direitinho, já tem um tempo que tem o meu, e caso dê muito like, eu vou ensinar vocês passo a passo, gravando aqui, dá para o meu telefone, como atualizar para o androide ano, tem muita gente que ainda não sabe, tá ok? Eu agradeço, compartilhe, dá um like aí para ajudar o canal, e é isso. 1 2 2 3 4 4 5 6 6 8 Obrigado.